e agora vou mostrar vocês porque aqui cortado cortado de machado é diferente eu postei um vídeo uma vez se você fizer de motor serra como é que ficou ela racha todinha com o tempo e com o machado tem nem perigo de rachar né Guilherme por isso que a gente faz assim que a gente faz tudo machado né Guilherme por isso quer dizer que toda fazenda tem que ter um doido é um doido você gostar é bom que nem Rui Viana um pai você gosta de trabalhar aqui e o pessoal disse que você vem quando disse que não acha bom não é doido não já é escandatado deputado mesmo é presidente mano não crescer mas seus candidatos nem você votava em mim que eu sei você votava você ia arrumar quantos votos se eu fosse candidato não eu vou arrumar o meu que eu só posso mandar no meu e você não tem moral na sua casa não mas aí o cabelo não sabe se o cabelo mas se um dia eu dissesse assim que ia ser candidato você você votar em mim toda hora toda hora toda hora e você não se arraste mas você ia pedir o que tanto você já me pediu um celular não nada por que é que você deu naquele dia você tá com essa conversa de eu ser candidato porque eu vou ser um caba bom veio lá para dentro para ajudar nós é que aí que tem que ter um caba bom lá tem que ter um caba bom não tem não vai caba bom votar em você você ganhar e ajudar nós mas será que eu tirava menos voto bem daqui em iracema seus candidatos como é que você sabe do povo o povo diz o povo diz o que o pessoal diz que ele vai votar em você seus candidatos acaba mentira se eu nunca disse se eu nunca disse que um dia se candidatar deputado como é que você sabe doido você tem uma ideia de gente doida em você não ganhar também junto rapaz a cara olha a cara nem treina o que o que eu ganho só que eu não quero você é o caba bom ajuda muito mas não ganho não é estourado mais política meu filho é que o caba tem que gastar e você sabe conversar não é que o negócio do caba igual é porque você não tem que ir na casa todo mundo se você fosse meia hora você ganhava você eleitia mas você não tinha que ir na casa todo mundo conversar meia hora mas se eu fosse eu convenci por que você derruba mas por que você diz isso porque você sabe conversar acaba vem dentro de lei sabe conversar acaba safado é bom não é só que nem vaqueiro não vai você é você vai tomar o lugar de uma célula não ajeitar a turma eu vou trair no país ruim o vaqueiro vai querer estourar quer dizer que é sério é sério você tá dizendo sério mas por que é que desde o dia que eu tava lá no assunto que você me diz isso março porque você é o cara certo você diz direto você tem esse candidato eu digo homem que negócio de político que você tem mas por que foi mas por que é que você tem isso na cabeça mas você acha que vai melhorar o que ganha ajuda nós você tá atrás de algum cargo alguma coisa você é março né o que eu tô já tá bom vamos lá cuidar que nós estamos só gastando óleo nós não somos donos de postão bora bora nosso produto aqui é desenrolar do homem mas é assim a gente não pode parar não que se parar no amigo a onda vem em gole tem que estudar de noite de noite eu não tenho prigas para estudar nem para trabalhar não é só prestar sim pegado aqui ó produzindo